Música Se ligou? Gandaiá vai começar Não tem hora pra acabar Começa na madrugada Vai até o dia raiar Só tem gata envolvida Nós é os menino do modem Faz leque em todos os cantos Olho gordo, cai, some De golfe alemão lacrado Nem teto solar na nave No pião com quatro loira doida E pronta pro abate Nós tem tudo o que nós quer Dinheiro, carro, mulher A amante já até virou amiga da de fé Vamos assim nessa pegada Curtindo, pico e estrada Só deixamos fácil Não porque a quadrilha embaça Essa é a nossa rotina Vivendo e sem dar falha Falando toda tarada E sem achar na quebrada Essa é a nossa rotina Fazendo só gol de placa Contro toda tarada E sem achar na quebrada Se ligou? O pradio é que tinha revelação É desse jeito aqui, ó É desse jeito aqui, ó É desse jeito aqui, ó Andaiá vai começar, não tem hora pra acabar, hein? Começa na madrugada, vai até o dia raiar Só tem gata envolvida, nós é os menino do modem Faz leque em todos os cantos, olho gordo, cai e some De golfe a levão lacrado, tem neto solar na nave No pião com quatro loira doida e pronta pro abate Nós tem tudo que nós quer, dinheiro, carro, mulher A amante já até virou amigada de fé Vamo assim nessa pegada, curtindo picôs que estrada Só deixamos fácil não, porque a quadril embaça Essa é a nossa rotina, vivendo e sem dar falha Faltando todas as taradas, que se acharam a quebrada Essa é a nossa rotina, fazendo só gol de praga Faltando todas as taradas, que se acharam a quebrada Se ligou? Já evite a revelação Se ligou? 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 Obrigado.